Tá, 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 tá maravilhosa Quer ir do furo pra sentar na minha quiroca Tá louca de bala, tá louca de gato Arapa, arapa, arapa choca, choca, choca Oi! Arapa, 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 choca, choca, choca Quem vem? Arapa, arapa, choca, choca, choca Arapa, arapa, choca Ela choca, ela choca, ela choca Ai! A rapa, a rapa joga, joga, joga A rapa, a rapa joga, ela joga, ela joga Quando você quer usar, eu também tô te usando Usando, 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 usando Usando, 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 usando Usando, 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 usando Quando você quer usar, eu também tô te usando Usando, 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 usando Usando, usando, usando Usando, usando, usando É a rapa, a rapa, a rapa, tá maravilhosa É isso, a senhora é piroca Tá louca de bala, tá louca de gato A rapa joga, tá joga, vai caralho A rapa, a rapa joga, joga, joga A rapa, a rapa joga, joga, joga Quem tem a rapa, a rapa joga, joga, joga A rapa, a rapa joga Ela joga, ela joga, ela joga Ai! Obrigado por assistir!